Hoje eu tô aqui pra falar de um cara que é especialista, influenciador, pra não dizer um mestre quando o assunto é Copywriting. Vitor Palandi é um grande amigo meu e sempre me ajuda nos processos de construção das minhas copies. Nós somos grandes amigos e sempre que a gente se encontra, a gente fala sobre negócios, Copywriting, técnicas de persuasão, enfim, tudo que gira em torno aí do universo do Copywriting. E se você tem alguma dúvida sobre ele, tenha certeza de que esse cara com certeza vai te ajudar. Ele tem profunda experiência em processos de construção de texto, argumentação persuasiva, manipulação emocional ética e eu tenho certeza de que ele pode te ajudar muito. Vitor, grande abraço aí e sabadou. Valeu!